Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu sou evangélico e neste meu canal eu falo sobre diversos assuntos, entre eles política, religião, tecnologia, turismo e dicas para quem quer ser youtuber. Eu sempre estou compartilhando as minhas experiências, eu não sou expert em youtuber, mas faz mais de dois anos que eu estou com este meu canal. E agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele me concedeu de fazer este canal que eu tanto queria, por vários outros motivos que eu já contei em outros vídeos. Então este vídeo aqui é para quem quer ser youtuber ou para quem quer decorar a sua casa. Eu quero apresentar para vocês as prateleiras da Astra. Eu achei muito bacana isso e vocês vão ver ela sempre em meus vídeos agora. Essa parede é branca, eu falei, poxa vida, eu queria melhorar essa parede. Se você ver os vídeos anteriores, vai notar, realmente ficou mais bonito, ficou bacana. Então eu queria preencher essa parede, mas não sabia como. Eu trabalho muito com chroma key, quer dizer, faz muito tempo que eu não faço chroma key, por quê? O chroma key, quem é o YouTube sabe, o problema é a iluminação. Até mesmo isso aqui, eu estou gravando com o celular, o Moto X4, porque ele teve um melhor equilíbrio de imagens. A minha câmera é muito boa, a webcam, correção, ela é muito boa, a Logitech C920. Porém, ela tem um problema de desfoque quando se afasta, não tem jeito. Já fiz o que muita gente falou, regulei, melhorou, mas não é o suficiente. Quando eu estou sentado na cadeira, se for notar, fica muito desfoque. Eu tive que optar pelo celular, que ele já dá um foco mais legal. Pois bem, para esse trabalho ele vai servir bem. Eu podia usar também a minha key, só que ainda preciso de uma iluminação mais forte, porque nada se compara à luz do sol, tem que ter uma luz muito forte. E uma tonalidade em Kelvin, que é boa. Essa daqui, por exemplo, são lâmpadas LEDs, e elas têm 6.500 Kelvin, quando deveria ser 5.500 Kelvin. Ou seja, fica mais clara e dá um problema até para os equipamentos bater o branco, até onde eu tenho percebido, ok? Vamos lá. Então, essas prateleiras fabricadas pela Astra, eu achei muito legal, porque são de plástico. Aguentam 25 quilos, 1 metro de largura e 20 de profundidade. É bom que para essa decoração, para quem quer ser youtuber, ela não é muito grande e não atrapalha. Ela está aqui e não me atrapalha nem nada. E bonito o colorido dela, né? Está vendo? Roxo, amarelo, verde abacate, goiaba, tem azul e branco. O branco que eu vi tinha as duas laterais pretas. E isso aqui é bacana, que se você quiser inventar, você pode trocar. Eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, amarelo aqui, ter colocado abóbora aqui, ter trocado esses dois aqui, ia ficar bem colorido, bem bonito. Mas só pensei nisso depois, né? Quando eu estou fazendo esse vídeo, é que eu pensei nisso, produzindo esse vídeo. Então, quanto custa essa prateleira, André? E, ah, um detalhe, ela tem três cantoneiras. Uma boa resistência, ela aguenta até 25 quilos. Plástico, plástico resistente mesmo, bom, gostei. E é bom que você pode passar um pano úmido, limpar. Se você tem vasinho de planta, quer colocar. Só não é um tipo de material bom, eu creio que não deve ser bom estar exposto à luz do sol. É óbvio, né? Porque todo o material exposto à luz do sol, acaba desbotando. Eu creio que a tendência é essa. Por mais que isso aqui, não é pintura. Isso aqui é a cor do plástico natural. Mas a tendência é, claro, produto exposto à luz do sol vai desbotar. Então, mas para ser uso interno é uma maravilha. Eu paguei em cada estante dessa R$44,50. Eu sei que você vai dizendo, é muito dinheiro. Eu fui na Leroy Merlin comprar, ver as estantes lá. Lá não vende, por incrível que pareça, não vende essas estantes. Mas vende umas de madeira. São muito largas. Só a estante de madeira R$39,00 a mais barata. Que tinha mais ou menos essa largura. Era maior. Mais que um metro. Mas em compensação, R$39,00. Mas eu também tinha que comprar as cantoneiras. R$26,00 cada cantoneira. São duas por cada estante. Conclusão da história. Essa aqui é a lente ser bonita. Porque é cores diferentes. São mais estreitas. Ideal para esse tipo de serviço que eu queria. Plástico. Eu posso passar um pano molhado para limpar quando eu quiser. E ainda posso inventar, trocar. Quando eu quiser, se dá na minha cabeça, trocar a ordem delas. Que não é necessidade. Mas pode ser feito. Então eu gostei muito. O site da Astra vai estar na descrição deste vídeo. E se tiver mais cores, eu também vou estar mostrando para vocês. Enquanto eu falo aqui, se tiver fora essas cores daqui. O azul e o... Deve ter preta, talvez. Eu não vi. Lá não tinha na loja, tá? Onde eu estava comprando. Quando eu comprei. E é interessante isso. Até um colega de São Paulo. O Paulo Martelinho de Ouro. Um abraço ao Martelinho de Ouro. Ele mesmo falou. Ele é bonita. Meia de plástico, é. Achei muito interessante. Eu creio que eu fiz um bom investimento aqui. Um bom investimento. Porque eu vou gravar muitos vídeos aqui. De fundo. E vou poder fazer muitas coisas aqui. Nesse cantinho. Ah! E também para quem é YouTube, né? Isso aqui de papelão. Aqui eu não podia gravar nesse canto de parede aqui não. Dava eco. Se bem que o fato de eu ter colocado o tecido aqui já melhorou. Isso aqui. Está tranquilo o som aqui agora. Estou gravando com lapela. Com gravador aqui no bolso. Depois eu vou sincronizar o áudio. Fica daqui. Bom, fica o suficiente, né gente? Não adianta que quem quer coisa super, super chique tem que gastar mais, né? Aí já viu, né? Bom, muito obrigado pela sua atenção. Então vai ficar aqui no link, tá? O site da Astra, tá? Que vocês já viram aí. E dessas prateleiras que eu achei muito bacana. Então é uma prateleira de 1 metro por 20. 3 cantoneiras, aguenta 25 quilos. E é de plástico. Você pode passar um pano com água e não vai ter problema se fosse de madeira. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho